Vai amenizar um pouco, porque a medida que você diminui a quantidade de tributos e simplifica, simplifica, que essa é a ideia central, trazer clareza, segurança jurídica. Por exemplo, esse caso que ele citou, coloca nas costas do empresário a apuração do imposto e se fizer errado, ele depois vai sofrer as consequências. Consequências essas, por exemplo, de multas altíssimas, por exemplo, na esfera federal tem multas de 300%. Na estadual tem de 150%. Essas multas a gente consegue combater, porque o STF já falou que o máximo tem que ser 100%. Então isso aí a gente já consegue combater. Então quando tem alta, mas aí estabeleceu esse limite aí. Então além disso, implica em crime e controle de tributar. Então, por exemplo, você pega PIS e COFINS e parece dois tributos fáceis de apurar. A base de cálculo dele é o faturamento da empresa. Então é fácil, eu pego o faturamento, quanto que deu o total das minhas notas, né? Tantos por cento? Tantos por cento, alíquota e arrecado o tributo, recolho. Olha só, em 2018, o STF julgou que dentro da base de cálculo do PIS e COFINS estava embutido o ICMS. Ah, na conta, dentro do faturamento, você tem que pôr o ICMS para fazer o cálculo. Está embutido o ICMS, porque você pega lá o total da nota. É, o total já está o ICMS. Tem o ICMS embutido. Toda nota que você pegar, você vai comprar qualquer coisa que tenha ICMS, você vê lá o total da nota é X. Mas pegar o total do produto é outro. Sim. O produto, mais o IPI, mais o ICMS, dá o total da nota. A legislação do PIS e COFINS permitia excluir da base de cálculo somente o IPI e não o ICMS. E isso ficou a vida inteira. Um ICMS de 18% foi uma diferença enorme. Com certeza, com certeza se faz. Então isso aí... E agora jogou. Jogou, né? Ou vai retomar agora também, né? Parece que você já terminou o julgamento. Já julgou, transitou o julgado e definiu que dentro da base de cálculo do PIS e COFINS não deve estar o ICMS. E franqueou o direito aos contribuintes a restituir o que foi pago a mais. Aí você fala, poxa, nos últimos cinco anos pelo menos, né? Não. O STF falou, olha, para não quebrar o Estado... Para não quebrar o Estado. Então eu vou fazer um negócio chamado modulação dos efeitos. Nossa lá, que beleza. Os nomes que ninguém sabe para que eu... É até bonito. Modulação dos efeitos. Significa, olha, daqui para frente vamos acertar. Tá, daqui para trás já obrigado. Daqui para trás, quem pagou, pagou. Quem entrou com a ação lá atrás está garantindo o direito. Mas quem entrou agora, depois da minha decisão, STF, é só daqui para frente. Entendi. Então quem estava judicializado já vai receber de alguma forma. E essa insegurança jurídica... Isso acaba com o investimento. Que acaba com o investimento. Acaba com a segurança de qualquer empresário que queira ampliar o seu negócio. Sim. E o objetivo da reforma é esse, né? Não sei se na prática vai ocorrer, mas esse é o objetivo central. Diminuir a quantidade de impostos e simplificar a arrecadação. Porque hoje o custo tributário, Guriano, não é só a carga tributária, mas é o custo administrativo para uma indústria T para apurar. Então você imagina, a gente tem cliente que é indústria cerâmica ali da região de Santa Gertrudes. E eles exportam e vendem para todos os estados. Nossa, imagina a loucura. O departamento administrativo dele tem mais do que na fábrica. Ah lá. E na fábrica, por exemplo, na cerâmica tem uma esteira gigantesca, tudo robotizada e tal. Então são poucas pessoas trabalhando em comparação ao setor administrativo. Um dia eu entrei lá, a primeira vez que eu entrei, falei, fulano, esse aqui é o telemarketing? Eu falei, não, tudo para apurar imposto. Caraca! Tudo para apurar imposto. Eu falei, não é possível. Falei, tem 27 ICMS, então você tem que estudar os 27 ICMS. E a pessoa não tem como estudar sozinha os 27 ICMS. Não, não tem como. Divide aí por setor. Você estuda da região do Centro-Oeste, você da região de Manaus. Porque aí você pega, aí você vai ver Zona Franca de Manaus. É uma outra coisa. Tem as diferenças. Então você vende para o Espírito Santo, por exemplo, você tem que pagar o ICMS de São Paulo, uma parte, e gerar uma guia-a-parte para Espírito Santo. Tendo um volume grande de pedido, você tem que ter um monte de gente mesmo apurando. Não tem jeito. Não há sistema que faça isso. Não há, não há. Acaba fazendo na mão. Acaba fazendo na mão. Então essas distorções, o objetivo é acabar. E no texto da lei, qual a visão de vocês? Você falou que tinha que mudar, tinha que deixar mais claro. O que você acha que tem que deixar mais claro na... Acho que você acha que tem que tirar essa questão penal, ou tira? Sim, bom, essa é uma crítica antiga, como eu disse, da doutrina, a respeito dessa questão aí de cobrança de tributo. Isso não vai parar. Porque você vai cobrar imposto, você vai cobrar imposto ameaçando carne de cadeia? Sim, é a única forma. É a única forma que o governo encontrou, me parece que não é legítimo, mas de qualquer forma é a forma que eles encontraram para cobrar tributo. Ou você paga o tributo, ou você vai responder processo criminal. E aí, na hora que o empresário se vê na contingência de responder um processo criminal, aí realmente ele vai... É porque é um pedido, né? Então você vai pagar e fica quieto. É um pedido grande. As próprias questões relativas ao crime de apropriação em débita previdenciária, o sujeito já está quebrado. Na prática, o Márcio sabe disso, na prática, o empresário que vai responder para o crime de apropriação em débita previdenciária, ele já está literalmente falido. Sobre ele já incidiram inúmeras ações civis, execuções fiscais, protesto de títulos e documentos, ações trabalhistas, e no final, para coroar tudo, vem ação penal para o sujeito. O sujeito que não está recolhendo valores previdenciários dos funcionários, ele já está quebrado. No mais das vezes, ele está quebrado. Com certeza. Então, são essas questões. Agora, nós ainda estamos no aguardo, Vitor, de verificar efetivamente qual vai ser o texto definitivo da legislação para aprofundarmos essa discussão, e verificarmos, afinal, se realmente a proposta foi alcançada, se o intento foi atingido. Quer dizer, se o legislador conseguiu materializar todas essas questões em um texto, texto este que seja hábil o suficiente para colocar fim a essas inúmeras discussões e distorções da lei para efeito de cobrança de tributo. Nós caminhamos aqui, sinceramente, não é a minha área, mas eu posso dizer com toda tranquilidade que nós caminhamos num terreno extremamente movidíssimo. Onde as alíquotas não são devidamente apuradas, não sabemos qual vai ser a alíquota aplicada. Você tem uma briga, por exemplo, na indústria de software, porque eles querem pagar como prestação de serviço, o governo quer que pague como produto. Você tem várias questões. Imagina uma empresa de software. Ela é produto ou ela é serviço? A questão do software, depende se ele é um software de prateleira ou ele é por encomenda. Mas ele fala que o membro de prateleira tem que dar o suporte, as atualizações, que seria uma prestação de serviço. Então você tem, por exemplo, na nota fiscal dessa empresa, ele tem a venda do software, X, vai tributar lá como produto, então aí vai incidir os impostos sobre o produto. E se tem a manutenção, vai ter uma taxa de manutenção. Aí é a prestação de serviço. Aí é essa a parte da prestação de serviço. Então tem que separar o joio do trigo. Imagina a bagunça. Isso fica sujeito a manobras, né? Então, dependendo da... Cobro um real produto e a manutenção. Dependendo do imposto eu vou balanceando. Esse aqui é o problema, né? E como é que o... Da complexidade que tem hoje. Como é que o doutor acha, com a aprovação, logicamente, desse texto, pelo menos geral, que tende a ser aprovado, dado o consenso que tem hoje, o doutor acha que... Como é que vai ser o efeito de ir tirando essa carga tributária da indústria e pondo na mão, pondo nas costas da prestação de serviço, né? Que vai aumentar muito a taxa. Essa transição vai ser difícil, né? É. Por isso até que estabeleceu uma transição longa, né? De 10 anos. E aí entra as outras taxas, né? Porque além desse monte de imposto que tem hoje, você vai ter mais dois novos. Né? Que vai subindo até virar o IBS. É, o CBS e o IBS. E o IBS. Então, o CBS é a Contribuição... Contribuição Brasileira Social? Não. Tem a sigla que eu sei que é o seguinte. O CBS, ele é federal, que ele vai pegar o PIS, COFINS e o IPI. E o IBS vai ser o ICMS e o ISS. Contribuição Social sobre Bens e Serviços. Contribuição, SOCES e Bens, então, né? CBS. CBS, não entendi por quê. Contribuição Social sobre Bens e Serviços. Contribuição sobre Bens e Serviços. Bens e Serviços. Então, essa daí vai ser o PIS, COFINS e o IPI. Vai substituir. O do prestador de serviço, que entraria o ISS, é o IBS. IBS. Que aí vai ser o ICMS e o ISS. Mas vai ter, ô Fabrício, vai ter uma transição aí. Essa transição pra quê? É pra teste. Ah, tem um período de teste, né? É uma carência, né? Tanto é que as alíquotas desses tributos vão começar bem baixa, praticamente irrisório. Um é 0,1 e outro é 0,9. A soma dos dois dá 1%. E os outros vão continuar. Então, eles vão testando ano a ano e vai corrigindo as distorções. Então, ao longo aí de 10 anos. Mas qual que é o principal quê da reforma tributária? O que eles querem fazer? Tirar a carga tributária do consumo. Isso é muito bom. Né? E mandar pra patrimônio. E renda, né? Patrimônio e renda. É. Essa transição vai durar 50 anos. Essa mudança. Isso que eu te falei que vai até 2070 e pouco, né? Isso. Essa vai durar 50 anos. É pros caras, é pros ricos se acostumando a pagar imposto? Então. Nunca pagaram. Você tocou no ponto. Mas você acha que os ricos não vão dar um jeito de inverter isso? A gente que vai pagar esse imposto. Mas veja que existe até por conta disso questões aí de violação de norma constitucional, como por exemplo, violação do direito de propriedade. Uma vez que o sujeito está suportando uma carga tributária aí que, dependendo da alíquota que foi estabelecida aí, acaba arredondando em prejuízo patrimonial efetivo. Aí passamos a ter uma cobrança de tributo com efeito de confisco de bens. Então eu acho que o caminho não é levar essas questões aos extremos. Não é claro que deve ser taxado. E eu acho que, sinceramente, atualmente já é bem taxado. Todas essas operações envolvendo escritura, registro de imóveis, pagamento de IPTU, já são valores específicos. É que nós estamos falando, no caso do que eles estão falando, são super ricos. No caso das grandes fortunas, olha, Fabrício, desde que eles paguem os impostos. Mas existe uma questão de ordem política. Tinha um fundo que tinha 10 mil pessoas. Esse fundo só pode aplicar acima de 10 milhões de reais. Tinha 10 mil pessoas que somam 1 trilhão de reais. E não paga nada de imposto. Ah, não. É zero. Zero, zero. O cara que tem um apartamento em minha casa, em minha vida, em um burro iniciado, ele acha que ele é o rico, inclusive. Ele vai reclamar. Não, vai estar já super rico. Calma, ele está muito longe. Essa é uma distorção importante. Ah, a questão de lucros e dividendos, quer dizer, você pega todas as grandes empresas no final do ano, faixa o seu caixa, tira o lucro todinho, você paga nem um real de imposto, que é ruim, porque se cobrar, seu dinheiro ficaria para investimento, da própria empresa, para a inovação, para a tecnologia. O problema dos lucros e dividendos, o problema que eu vejo uns lucros e dividendos, taxar, o consumidor vai acabar acando com isso. Porque o empresário, ele vai embutir o preço. Ele vai passar. Isso qualquer... Talvez não seja a saída, né? Mas, doutor, você não acha? É, mas vai conseguir no país. Alguém vai ter que pagar. E, com certeza, vai ser o consumidor. O detentor dos meios de produção nunca perde. Não, nunca perde. É isso mesmo. História, né? História, né? História, né? História. Mas, por exemplo, o fato de tirar... É sabido de muitos estudos que um país de renda tão baixa como o Brasil, de índice de pobreza, não pode ter um imposto sobre o consumo. Porque uma família que ganha um salário mínimo, ela gasta praticamente 60% da renda dela em impostos. Porque todos os produtos que ela compra, proporcionalmente, são muito pesados de impostos. E o ideal seria ir para a renda, para faturamento, para propriedades e etc e tal. Essa é a questão da propriedade, né? Então, não é muito falado na mídia, mas tem uma alteração que vai ocorrer com a reforma, que é sobre o imposto sobre doações e heranças. Ah... Esse vai ser o objeto de... Esse, tá? Hoje, aqui no estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia, a tributação é considerada um paraíso fiscal. É. 4% só sobre o valor do patrimônio, no Montemor, falando no juridiquês, 4% sobre o Montemor é que é tributado para o estado. Ou seja, a pessoa morreu, deixou uma casa de um milhão, ou deixou um milhão de reais, vai ter 4% de imposto. 4%. É isso aí. Nos Estados Unidos, a alíquota chega a 40%. Alguns estados, 80%. Algumas situações até. Pelo que eu li em algum lugar. Suíça, Japão, França, todos esses países desenvolvidos, a tributação é mais concentrada sobre patrimônio, herança. Aqui no Brasil, é o inverso, tá? Sobre o consumo. Então, eles querem inverter essa balança. Sim. Que é aí que vai dar essa transição. Para pesar menos para o que ganha menos. Então, se me permite fazer um parênteses, eu já tenho um pessoal aí correndo atrás de fazer holdings familiares, transferências de... Aumentou a procura lá no Brasil. Como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que todo mundo faz, monta um fundo, um trust, e gera aquilo com doação, não sei o que, para preservar o patrimônio. Porque imagina pagar 50%, 60% de imposto de herança. Então, hoje já existe... Deixa para o governo uma coisa que você juntou a vida inteira. A alíquota máxima prevista hoje, para esse imposto, é de 8%. A maioria dos Estados já cobra os 8%. Tem proposta de aumento, já engatilhado, para 16% e uma outra de 20%. Dependendo do valor, né? Aí vai seguir uma progressão. Porque a ideia é diminuir a carga lá para o... Que nem você falou, o cara que tem uma casinha, um apartamento, minha casa, minha vida. Que ele se é isento, por exemplo. Exato, tem faixas de isenções. Hoje tem faixa de isenção, mas a faixa de isenção é 80 mil reais. Acho que nem existe imóvel. Nem tem real, não tem. Com esse preço, né? Aqui em São Paulo, não tem. Ah, difícil. Então, a ideia é acabar com essa distorção. Eu sou favorável à reforma. Sou favorável, né? Sim, nesses termos, eu também. Eu quero ver na prática, realmente, se vai... Porque tem muita briga política, né? No Brasil, a gente sabe como funciona. Então, as prefeituras estão aí preocupadas com a perda da arrecadação. É, uma coisa é isso que eu ia perguntar para o doutor. Existe uma união de impostos aí nessa reforma, né? Municípios, estados e governo federal, vai ser tudo uma coisa só, né? E aí tem um conselho que distribui isso. Como é que vai ser? É, vai criar um fundo, né? Fundo de desenvolvimento regional. Isso aí é, por exemplo, para cobrir os déficits que está dando nos estados em relação à mudança da arrecadação. Tem a questão desse conselho. Que são os estados, né? Que é o CONFAS, que cuida. O CONFAS, inclusive, que é o que já pediu aumento da tributação do ITC-MD. Porque ele já está prevendo a perda de arrecadação. E o que é mais interessante, que também pouca gente fala. O IPTU vai continuar com os municípios. Só que, qual que é a alteração? Hoje, para você aumentar o IPTU, você precisa de lei, você aprovar na Câmara e tal. Hoje o prefeito, hoje não. Se for aprovada a reforma, ele pode, por decreto, aumentar a base de cálculo. E ele vai ter muito mais poder na mão. Então, assim, ele vai perder... Não é que ele vai perder o ISS. É que o ISS vai ficar agora com o Estado. E o Estado que vai ter que repassar para ele. Então, ele fica na mão. Não vai ter nenhum imposto municipal, né? Vai ter o IPTU. Só o IPTU. Mas nenhum outro imposto. O ISS não vai ter mais. Não, vai ficar com o Estado, mas sob condição de repasse para o município. Repasse proporcional, né? O município repasse pela arrecadação ou proporcional? Por exemplo, se a operação foi feita no município... Na cidade, vem o valor. Ah, tá. O valor vem total para o município. E aí, tem o fundo de participação dos municípios, que hoje se aplica ao ICMS. Então, por exemplo, as operações que ocorrem aqui em São Carlos, que incidiu o ICMS, parte desse ICMS que o governo do Estado arrecada, vem para o município. Porque foi aqui que gerou as operações. Que aí tem uma DIPAM, que é uma obrigação acessória que as prefeituras têm que enviar para o governo do Estado, que é a declaração do fundo de participação dos municípios. E acredito que isso vai ocorrer também com o ISS. Porque tal qual ocorre com o ICMS, que é arrecadado no Estado, o ISS também vai ser arrecadado por Estado. Só que tem que repassar para o município. Então, assim, eles estão preocupados como é que vai ser isso na prática? Se vai repassar total ou parcial? Se o governador vai fazer política com isso, de ficar segurando... Provavelmente vai. Vai fazer política, de ficar segurando, repassando. Essa norma vai ter aplicação imediata? Ou ela vai ficar no período de 10 anos? Então, não sei. Isso aí eu não sei. Lá não está claro isso. Fala a norma geral da reforma que vai ter a transição... Porque essa questão do IPT, o que ele falou, já é imediata. Vai dar o poder para o prefeito. A autorização para o prefeito, porque... Mas tem que ter um limite, né? Eu acho que o canetá, o canetá, o canetá, o canetá, o canetá, o canetá, o canetá. Mas não tem... Não tem que ter, né? Tem que ter, né? Mas não vai ter. Mas o IPT está regulamentado isso daí. Não, não. Está em votação ainda, né? Nós vamos ter... Não, sim, mas esse não está regulamentado nos parâmetros atuais. Mas se isso tem aplicação imediata, vai ficar dentro desse período de 10 anos. Lá fala do período dos 10 anos de uma forma geral, né? A transição da reforma tributária. Então, especificamente sobre cada um, né? A gente vai saber, acho que no final ali, ou com lei complementar, né? Porque isso aí é uma emenda à Constituição. Depois da... A Constituição, ela não tem aplicação imediata. Então, vai depender das leis complementares para regulamentar essas normas. O nosso sistema tributário, ele é um puxadinho. Ele vem de... Ano a ano, cada um vai emendando uma coisa, fazendo uma norma. Por isso que a gente chegou a mais de 300 mil normas, etc. Da mesma forma que a Constituição Federal. É, da mesma forma. O doutor acha que essa nova reforma abre espaço também para isso? Para esse excesso de leis complementares que vão surgindo depois, ou é uma coisa mais fechada? Então, eu não acredito, né? Até pelo histórico. A própria Constituição, ela é emendada... O tempo todo, né? O tempo inteiro, né? Então, nos Estados Unidos, lá, a Constituição, acho que de 1800 e alguma coisa, pouquíssimos artigos. E eles vão evoluindo conforme a jurisprudência. Eles não alteram a Constituição, assim, a torta é direita. É raríssimo. A gente não. Toda hora altera. Então, você imagina... Ah, vai ter um período de transição. Vamos ter que ajustar as coisas. Então, daqui a pouco, vem uma nova emenda. Uma lei complementar, não sei o quê. Então, pelo histórico, eu não acredito que vai estancar essa... Principalmente, se com essa reforma houver perda de arrecadação. Se sobrar, se tiver excesso de arrecadação, ninguém vai falar nada. Se tiver perdas... Se tiver excesso de empresários, os governos não vão querer dar um jeito também nisso? Se o empresário vai querer dar um jeito nisso, as prefeituras e os governos também não vão querer dar um arrecadação. É, o grande problema é que esse conselho, esse conselho que o Fabricito, esse conselho vai ser o quê? Uma caixa preta. Uma caixa preta. Cada um vota do jeito que quer. Não, e vai ser o responsável por um fundo gigantesco. Não, e já está a briga, porque os governadores do Sul e Sudeste estão reclamando que eles têm maior população e vai ter voto igual a outros estados. Depois, dentro desse período de vacácio, o Fabrício, o jeitinho brasileiro vai dando conta de impor essas questões aí, caso a caso. Caso a caso. Lobby a lobby. Lobby a lobby.